Boa noite a todos, são sete horas em ponto, já tem 60 pessoas, eu acho que é um tema fascinante. Então, nada melhor do que começar pontualmente. Obrigado particularmente aos três palestrantes. Essa é a nossa segunda sessão da Sobed RJ. Depois, mais tarde, eu vou falar também um pouquinho no final, principalmente para os subedianos do Rio de Janeiro, sobre a nossa eleição que vai ser virtual esse ano. É um enorme prazer receber aqui grandes amigos, Gustavo, São Paulo. Eu vou deixar as apresentações para a doutora Ana, que é a nossa moderadora. Doutor Vitor, Renato Luna, que é um grande amigo desde os tempos da UFRJ. Filho do nosso ilustre doutor Luna, nosso pioneiro aqui da endoscopia do Rio de Janeiro, que representa muito, muito a Sobed Rio, fundador, fundador da Nacional. Então, ele é uma pessoa que sempre, sempre que eu convido, ele faz questão de vir. Então, um agradecimento muito especial a vocês três. Ana, é com você. Vamos lá. Boa noite a todos. É uma honra estar recebendo nossos palestrantes. São grandes amigos, são profissionais de inquestionável saber. para debater um tema interessante. Nós agora não estamos mais falando em diagnóstico de Barrett, nós estamos falando em tratamento de Barrett e as diversas modalidades que temos na atualidade. Muito obrigado, doutor Gustavo de Andrade. Doutor Gustavo é mestre e doutor em gastroenterologia, é o gerente médico do serviço de endoscopia do Hospital Albert Einstein e médico no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Vitor Arantes. Doutor Vitor Arantes é professora de junto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, é o coordenador de serviço de endoscopia do Hospital das Clínicas e do Mater Dei. Nosso querido Renato Luna, cirurgião, amigo nosso, colega querido que sempre debate os temas com todos nós, professora de junto da Unirio, médico do serviço de cirurgia do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que será uma noite de grande aprendizagem e de ganho de conhecimento e saber científico para todos. Muito obrigada. Gustavo, vamos lançar a bola. Está contigo. Só uma... Pode começar, Gustavo. Na verdade, as perguntas vocês enviam pelo chat, a gente também está transmitindo pelo YouTube e a gente vai, eu e a Ana, mais a Ana, e as perguntas, então, depois a gente vai levar para os nossos palestrantes. Por favor, perguntem. Boa noite a todos. Estão conseguindo ver a minha tela aí? Sim. Então, em primeiro lugar, muito obrigado ao Djalma e à Ana pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o esôfobo de Barret. E eu peço desculpas pelo traje, mas é que como acabou enrolando um pouquinho aqui no ICESP, hoje eu não consegui ir para casa. Então, eu vou ter que fazer a transmissão aqui do ICESP, ainda paramentado. A gente acabou o último exame e tem 10 minutos. Então, nos próximos 15, 20 minutinhos, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da radiofrequência no tratamento do esôfobo de Barret. Mas antes de entrar na radiofrequência propriamente dito, eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho sobre como que a gente faz a abordagem ou o tratamento dos pacientes que têm o esôfobo de Barret. Primeiro caso, aquele paciente que a gente vai pegar e vai fazer um acompanhamento dele. Então, vamos ver quais são as indicações desse acompanhamento. Eventualmente, esse paciente também pode ser mandado para a cirurgia. Depois, o Dr. Luna vai falar para a gente um pouco sobre a cirurgia no Barret. E a gente tem uma série de tratamentos endoscópicos que são possíveis. O nosso foco hoje é falar um pouco da radiofrequência. Mas a gente tem que lembrar ainda que existe a crioterapia, existe a terapia fotodinâmica, ainda existe algum resquício do tratamento com argônio e depois o Dr. Vida vai falar para a gente sobre a mucosectomia e os ISDs. Então, quando que a gente vai indicar o que para esses pacientes? Em geral, aqueles pacientes que têm Barret sem displasia serão colocados em um programa de acompanhamento. Existem várias recomendações, várias guidelines de diversas sociedades, cidades americanas, cidades europeias, cidades inglesas, australianas, e cada uma delas vai preconizar o intervalo entre os exames. Eventualmente, em algumas situações muito particulares, esse paciente que tem um Barret sem displasia pode ser enviado para um tratamento endoscópico. Em geral, aqueles Barret muito longos e pacientes muito novos que têm uma expectativa de vida muito grande podem ser eventualmente tratados, mas não é consenso ainda na literatura. Para aqueles pacientes que têm um Barret com displasia de baixo grau, a gente pode acompanhar, mas aqui já começa a ser mais indicado a ablação endoscópica. E essa ablação vai ser predominantemente ou preferencialmente feita com a radiofrequência, que consegue levar a uma erradicação desse Barret da displasia em mais de 90% dos casos. Para aqueles pacientes que têm displasia de alto grau, aqui o acompanhamento já vira exceção. São raríssimas as recomendações de acompanhar um paciente que já tem displasia de alto grau, esperando que ele evolua para um adenocarcinoma. Em geral, o tratamento preconizado para esse paciente é a cirurgia ou, no nosso caso aqui, as terapias endoscópicas, quer seja por ablação, quer seja por ressecção. E, mais uma vez, a terapia ablativa de escolha é, sem dúvida nenhuma, a radiofrequência. Lembrando que, toda vez que esse paciente é colocado em programa de acompanhamento, a gente não zera o risco de evolução para um adenocarcinoma. Nessa revisão sistemática metanálise aqui publicada em 2018, a gente vê que, de 24 estudos que acompanharam 820 casos de câncer detectado, 25% desses pacientes foram perdidos. Ou seja, eles fizeram uma endoscopia num programa de rastreamento e essa endoscopia não pegou esse câncer. O diagnóstico veio em até um ano após a endoscopia, ou seja, é um caso perdido. A lesão estava lá e o endoscopista não viu. Então, a gente fala, é muito bonito colocar em programa de acompanhamento, mas tem que ser um programa de acompanhamento muito bem feito e lembrando que a gente pode perder câncer. E o mais grave, você colocar um paciente em programa de acompanhamento não altera a mortalidade desse paciente, não altera a mortalidade da doença. A chance dele evoluir para um caso fatal é muito parecida com aqueles pacientes que não são colocados em acompanhamento. A gente vê aqui que no grupo de acompanhamento a fatalidade foi 55% e no grupo controle de 60%, ou seja, a diferença é muito pequena. O benefício é considerado moderado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala em acompanhamento. O ideal é que a gente parta para alguma coisa mais agressiva, que pode ser a cirurgia, pode ser a ressecção ou pode ser a ablação. Uma das técnicas disponíveis hoje em dia é a crioterapia, onde você aplica nitrogênio líquido ou dióxido de carbono, você consegue congelar aquele tecido do esôfago distal por mais ou menos 40 segundos e você tem uma destruição daquele epitélio metaplásico. Você consegue erradicar a displasia de alto grau, você consegue erradicar a displasia em mais de 90% dos casos, você consegue erradicar o barret em até 95% dos casos e você consegue mesmo evitar, eliminar o câncer intramucoso dependendo do paciente. Outra possibilidade seria a terapia fotodinâmica, onde você injeta um agente químico fotossensibilizador e você emprega uma luz no esôfago e essa luz vai ativar essa substância levando a uma destruição do tecido. O problema é que tem uma série de efeitos colaterais, o principal deles é uma fotossensibilidade cutânea, mas ele é eficaz na erradicação do barret, principalmente naqueles casos com displasia. Infelizmente, é uma técnica muito pouco utilizada e não tem nenhum estudo comparativo mostrando o real resultado da terapia fotodinâmica frente às outras abordagens terapêuticas. Uma outra possibilidade que a gente tem é usar o argônio. Essa foi a mais antiga, a mais preconizada no começo dos anos 90 e começo dos anos 2000. Ela é muito utilizada antes da gente ter a radiofrequência e era uma técnica eficaz. Você conseguia tirar o barret e a displasia em até 80% dos casos. O problema é que algumas vezes o paciente evoluía com áreas de metaplasia que ficavam enterradas embaixo do neoepitélio escamoso e essas áreas poderiam levar a um quadro de câncer no futuro. E o argônio, por ter uma queimadura muito superficial, ele também não é bom em pacientes que têm lesões elevadas e também têm o risco de estenose. E a técnica mais recente, mais difundida hoje em dia, que a literatura mais preconiza é sem dúvida nenhuma a aplicação da radiofrequência, onde você tem um gerador de radiofrequência e um cateter, que pode ser um cateter tipo balão ou um cateter tipo bar, que você acopla na ponta do aparelho e você consegue aplicar a radiofrequência de uma forma bem segura e controlada no esôfago distal. A grande vantagem da radiofrequência é que ela leva a uma injúria térmica focal com profundidade controlada, indo até a muscular da mucosa. Por ser mais superficial, a chance de evoluir para a estenose é menor e os resultados são extremamente eficazes, eficientes. Você consegue erradicar esse Barrett em mais de 90% das vezes. E se o paciente tiver alguma lesão elevada, você faz a ressecção da lesão elevada por mucosectomia e o ESD, como o Vida vai falar, e depois o Barrett residual você vai e queima ele com a radiofrequência. Como que funciona a técnica? Você vai simplesmente passar o endoscópio, você faz o seu exame, depois você passa um fio guia, você por cima do fio guia passa um cateter, esse cateter tem um balão na extremidade e nesse balão você tem o aplicador, a área da radiofrequência. Você distende o balão, esse cateter ele vai entrar em contato com a mucosa, você pisa no pedal e você tem a aplicação da radiofrequência de uma forma circunferencial. Se o Barrett for muito grande, você pode fazer de uma área, depois você desce o cateter e faz uma outra área. Então aqui você vê já uma área queimada, o cateter sendo introduzido mais para baixo para você fazer a queimadura da parte distal. e você pode repetir isso várias vezes dependendo da extensão do Barrett. Eu posso aplicar uma, duas, três, quatro, cinco vezes vai depender da área do Barrett. Em geral, a gente aplica a cada três, quatro centímetros, você faz uma aplicação e você vai descendo distalmente até você erradicar todo o epitélio colunar metaplásico. Eventualmente, para pacientes que têm áreas pequenas, você pode usar um cateter tipo pá que você acopla na ponta do endoscópio como se fosse um kit de ligadura elástica e você vai aplicar a radiofrequência em áreas menores em pontos mais selecionados desse esôfago distal do paciente. Todas as duas técnicas funcionam maravilhosamente bem. Há uma diferençazinha de detalhes técnicos de uma para a outra, mas todas as duas são extremamente eficazes. E como que a gente sabe isso? Tem várias revisões sistemáticas e várias meta-análises mostrando que você consegue ter uma erradicação da metaplasia em 70, 80% das vezes. Você consegue erradicar a displasia em mais de 90% dos casos com uma taxa de recorrência pequena de 10, 15% e uma taxa de progressão para câncer muito baixa, menor que 1%. E a principal complicação que a literatura relata é essa endodonima a formação de estenoses pós-tratamento, mas são estenoses que respondem muito bem à dilatação endoscópica. Então, não é um problema maior uma estenose pós-ablação. A gente vê aqui um estudo multicêntrico muito interessante também, um estudo chamado SURF, onde eles pegaram 136 pacientes com displasia de baixo grau e acompanharam por 3 anos. Metade desses pacientes foi submetido ao tratamento por radiofrequência e a outra metade entrou só em acompanhamento, daquela forma que a gente estava dizendo inicialmente. Eles viram que no grupo com a radiofrequência houve uma erradicação da displasia em 92% dos pacientes. No grupo que só acompanhou, essa erradicação foi de 27,9%. Eles conseguiram erradicar a metaplasia em 88% no grupo tratado e logicamente zero no grupo não tratado. O risco de progressão para câncer ou displasia de alto grau foi significativamente menor no grupo tratado e o risco de progressão para câncer também mais uma vez. Com os resultados serem tão gritantes em favor da radiofrequência, esse estudo teve que ser interrompido, porque não era mais ético você deixar um paciente podendo ter 26% de chance de evoluir para um câncer sendo que no outro grupo essa chance era de 1,5%. Mas o mais interessante esses mesmos autores pegaram esses pacientes originais lá de 2014 e acompanharam esses pacientes por mais de 6 anos e esse ano agora de 2020 eles publicaram esse resultado. Eram 68 pacientes 15 do grupo acompanhamento foram jogados para o grupo radiofrequência e só os outros que não quiseram ser tratados é que foram acompanhados e eles viram que a erradicação ela foi significativamente maior no grupo que foi tratado com uma taxa de recorrência que eles encontraram aqui de 9% sendo que a recorrência com displasia de baixo grau em 4% nos outros 5 era só metaplasia não tinha displasia e a chance de progressão para câncer no grupo tratado foi de 1,5% e do grupo não tratado foi de 33,8% mostrando que sem dúvida nenhuma a radiofrequência é extremamente eficaz para esses pacientes e o mais interessante além de tratar a doença o tratamento com a radiofrequência melhora a qualidade de vida desses pacientes nesse estudo aqui eles compararam pacientes que foram tratados com pacientes que foram acompanhados por mais de 3 anos e eles viram que os pacientes tratados tinham uma sensação de que a doença durou menos eles tinham menos sintomas eles tinham menos preocupação com a doença propriamente dita eles tinham uma tendência a ser menos emocionalmente afetados e eles tinham também uma sensação de que a doença era menos ameaçadora ou seja além de tratar realmente a doença melhorava a qualidade de vida desses pacientes mostrando que o tratamento também mexia com a cabeça do paciente funciona bem? funciona mas existem alguns fatores que podem indicar uma má resposta e a maioria dos autores consideram a má resposta como sendo a necessidade de 4 ou mais sessões até você conseguir a erradicação e sem dúvida nenhuma o principal fator de mau prognóstico é a maior extensão circunferencial do barret quanto maior a área de metaplasia mais difícil o tratamento maior a chance desse paciente não ter uma erradicação completa mas mesmo assim ainda tem taxas de sucesso que vão variar de 70 a 80% naqueles barretes muito grandes a maior extensão máxima também foi um fator de mau prognóstico e outro fator também que era de se esperar a presença de esofagite de refluxo aqueles pacientes que mantém o refluxo tem um pior resultado porque você continua tendo o fator agressivo que levou ao surgimento da metaplasia então o ideal é que você corrija essa esofagite quer cirurgicamente quer por tratamento farmacológico então a gente vê que dos pacientes que tem esofagite 44% não respondem muito bem ao tratamento naquele grupo que não tem esofagite essa taxa cai para 16% e o que a gente faz depois do tratamento esse paciente vai ter endoscopias de controle o ideal é que você repita a endoscopia e faça biópsias em todo o segmento de barret original dois centímetros a cada dois centímetros nos quatro quadrantes etc como manda o protocolo de Seattle mas entretanto um trabalho publicado recentemente mostra que esses pacientes que tem recidiva em geral essas recidivas acontecem naqueles dois centímetros distais do esôfago ou seja após a erradicação você poderia limitar essas biópsias aos dois centímetros distais do esôfago neo-escamoso aquele que tem agora o epitélio escamoso convencional depois do tratamento endoscópico isso diminuiria bastante a necessidade de biópsias desses pacientes o tratamento é extremamente eficaz mas ele tem uma taxa pequena de recorrência e a gente vê nesse trabalho aqui de 2017 mostrando que a taxa de recorrência pode chegar a 32% com uma taxa de displasia de 19% mas os trabalhos mais recentes de 2019 e 2020 mostram uma taxa de recorrência na casa dos 15% e em geral essa recorrência acontece mais no primeiro ano ou seja se não recidivou após um ano a chance de recorrência é muito menor e quais são os fatores preditivos para essa recorrência é o grau de esôfago de Barrett antes do tratamento pacientes que tem um Barrett sem displasia tem uma taxa pequena de recorrência pacientes que tem displasia de baixo grau vão ter uma taxa de recorrência de 8,3 para cada 100 pacientes ano e se a displasia for de alto grau essa taxa sobe para 13,5 por paciente por ano em função disso a gente vai ter a idade e o comprimento do Barrett incluindo o setor circunferencial que vão levar a um pior prognóstico para o tratamento e uma maior taxa de recorrência e se o paciente tem a recidiva a chance dele ter uma recorrência com displasia vai depender muito também do diagnóstico inicial pacientes que tinham displasia de baixo grau inicialmente vão recidivar para displasia de baixo grau aqueles que já tinham displasia de alto grau tem uma maior chance de evoluir também de novo para uma displasia de alto grau após o tratamento e quais seriam as complicações do Barrett a principal que a gente perceber aqui na nossa experiência foi a dor torácica em geral é uma dor de leve intensidade com score média de 23 em uma escala que vai até 100 e essa dor dura na média 3, 4 dias podendo durar até uma semana e na grande maioria das vezes ela responde muito bem ao tratamento com analgésicos simples a complicação mais temida da literatura e mais relatada é sem dúvida nenhuma a estenose que pode acontecer em até 10% dos casos e existem raros relatos de perfuração de sangramento e raríssimos casos de fatalidade uma revisão sistemática de 9.200 pacientes mostrou que a taxa de complicação geral foi de 8,8% sendo a principal dela sem dúvida nenhuma 5,6% a estenose não é o que a gente percebe na nossa prática a nossa prática mais frequente foi sem dúvida nenhuma a dor e essas complicações elas estão muito relacionadas aos pacientes que tiveram procedimentos combinados onde você associa a mucosectomia ou ESG a radiofrequência e só pra gente falar rapidamente sobre a nossa experiência no Einstein a gente começou a fazer a radiofrequência em janeiro do ano de 2019 e a gente vem acompanhando esses pacientes até atualmente quando eu parei pra fazer o primeiro levantamento foi em março de 2020 a gente tinha 6 pacientes que completaram o tratamento todas as sessões até a erradicação e temos mais 4 pacientes que estão em acompanhamento esses 10 pacientes já receberam 15 sessões de radiofrequência eram 6 pacientes com displasia de baixo grau 3 pacientes com displasia de alto grau 1 já tinha tido uma mucosectomia antes e 1 paciente sem displasia aqui entra naquelas condições de exceção que eu falei pra vocês no começo era uma médica que tinha um barret longo muito nova ela tinha 34 35 anos de idade estava muito assustada com a doença e ela me insistiu muito para que eu a tratasse mesmo tendo várias biópsias sem displasia em função da história dela de ser médica a gente acabou aceitando e fez o tratamento e graças a Deus ela evoluiu muito bem dos pacientes que completaram o tratamento a gente fez 9 sessões em 6 pacientes dá uma média de 1,5 o tamanho do barret era de 4 centímetros o sucesso técnico foi 100% dos 6 e o intervalo médio entre as sessões é de 2 meses dos nossos 10 pacientes tratados a complicação mais encontrada como eu falei pra vocês foi a dor em 7 pacientes sendo que ela foi de leve intensidade em 6 pacientes e o nosso acompanhamento médio por enquanto está em 12 meses e as contraindicações para a radiofrequência não é preconizado que você faça isso em grávida ninguém sabe qual seria o efeito para o feto então ela não é recomendável pacientes que tem radioterapia prévia na região do esôfago distal também tem uma contraindicação porque existe um risco maior de estenose e de ruptura varizes esofágicas também de médio e grosso calibre com risco de sangramento é uma contraindicação para a realização da radiofrequência porque você vai queimar o esôfago distal a miotomia também e a presença de esofagia tiosinofílica também pelo risco de estenose essas são as poucas contraindicações que a gente vai encontrar a realização da radiofrequência e pra gente concluir a gente lembra que a endoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico do esôfago de Barrett e hoje em dia também se coloca como uma boa opção terapêutica nos casos de displasia de baixo e alto grau você eventualmente pode considerar de frequência naqueles casos sem displasia mas ela é mais recomendável hoje em dia para os pacientes que tem displasia de leve e alto grau muito obrigado muito obrigado doutor Gustavo vamos passar a palavra para o doutor Vitor Arantes depois discutiremos todas as técnicas propostas obrigado Gustavo brilhante Vitor vamos bom boa noite a todos boa noite Ana Djalma aos colegas da Sobed RJ a todos os colegas que nos acompanham um abraço também ao Gustavo e ao Renato eu espero que todos se encontrem bem assim como seus familiares eu vi que está presente também entre nós um grande amigo meu e do Gustavo que é o doutor Ângelo lá de Piuí queria saudá-lo e em nome dele eu saudo a todos os sobedianos que nos acompanham vamos começar então nossa apresentação só me confirma se a apresentação chegou para vocês Ana? chegou até bem está ótimo ok está ótimo muito bem então dando sequência nós vamos falar um pouco sobre o tratamento endoscópico mais no sentido da ressecção em pacientes com esôfobo de BART começando com um caso clínico real eu gosto sempre de apresentar um pouco da nossa experiência e os casos que a gente vai apresentar aprendendo com eles e com isso vamos também compartilhando com os colegas esse é o típico paciente que evolui para uma neoplasia no esôfago de BART paciente de 66 anos caucasiano obeso história familiar de câncer doença do refluxo de longa data foi encaminhado para nós com diagnóstico de esôfago de BART e com biópsias aleatórias que não foram discriminadas a sua localização com diagnóstico de adenocarcinoma nós fizemos então a endoscopia e isso é o que nós encontramos três linguetas de acordo com a rotação do aparelho elas podem se modificar o seu posicionamento e aí a pergunta que eu coloco é qual é a conduta do paciente com diagnóstico de adenocarcinoma no esôfago de BART entre as condutas citadas as que nós vamos discutir aqui hoje a esofagectomia e ablação serão abordadas pelo Dr. Renato Luna e já foi abordada pelo Gustavo eu vou falar sobre a ressecção endoscópica da lesão neoplásica e de todo o epitélio metaplásico bom quando a gente prepara qualquer tipo de procedimento de tratamento terapêutico do ponto de vista endoscópico a gente sempre compara com o tratamento cirúrgico o que a gente tem que colocar na balança é primeiro o fundamento oncológico que vem com a indicação do procedimento para qual está indicado o tratamento por via endoscópica quando está indicado o tratamento cirúrgico a segurança do procedimento sua morbid mortalidade em relação ao meu paciente aquele paciente que nós estamos analisando e também a expertise local para indicar um ou outro tratamento então esse é o racional para adoção de qualquer terapia endoluminal e é interessante que nós temos que estar preparados para o tratamento das neoplasias no esôfobo de Barrett esse é um estudo muito interessante publicado em fevereiro de 2019 o que ele mostra a prevalência da displasia de alto grau e do adenocarcinoma no esôfobo de Barrett ao longo das últimas duas décadas está aumentando vejam aqui vocês a curva das lesões displásicas das lesões visíveis ao longo dos últimos 20 anos um aumento expressivo nos Estados Unidos enquanto que a extensão do esôfago de Barrett vem reduzindo ao longo dos anos interessante a gente observar essa tendência e por que isso acontece em grande parte pela melhora do exame endoscópico todo endoscopista hoje sabe que quando está diante de um paciente com o esôfago de Barrett ele tem que dedicar um tempo adequado para o exame esse é um estudo clássico na literatura de 2012 que mostrou que a cada centímetro do esôfago de Barrett nós temos que dedicar pelo menos um minuto de inspeção endoscópica com isso a gente aumenta muito a proporção de pacientes com o diagnóstico de lesões suspeitas ou de lesões neoplásicas vejo aqui vocês quando eu gasto mais que um minuto a minha proporção de paciente com lesão displásica é muito maior do que quando eu gasto menos que um minuto além disso quando nós estamos examinando pacientes com Barrett isso são todas imagens de paciente com esôfago de Barrett mesmo com exame de luz branca sem nenhuma tecnologia especial eu tenho que estar muito atento para as alterações focais então essa é uma lesão evidente polipoide não tem dúvida mas outras lesões mais sutis vejo uma lesão plano elevada discreta um discreto nódulo uma área de irregularidade uma área de depressão com uma pequena ulceração isso deve ser sempre valorizado no exame endoscópico do paciente com esôfago de Barrett e essas lesões suspeitas devem ser biopsiadas identificadas e biopsiadas em separado além disso além disso ainda no exame com luz branca um recurso adicional que nós temos é a cromoscopia com ácido acético então esse é um paciente que já tinha sido submetido a uma ressecção de uma displasia de alto grau ao nível da junção esôfago gástrica um paciente com esôfago de Barrett que veio para um controle aqui a gente vê a cicatriz aqui ele tem ainda um Barrett residual nós aplicamos então o ácido acético ele provoca essa reação esse aceto whitening que é essa reação branca-acenta na mucosa colunar nós devemos ficar observando essa reação e quando ocorre a perda dessa reação branca-acenta vejam que aqui continua branco e aqui perdeu o que o americano chama do loss of aceto whitening perda da reação branca é a área suspeita para conter uma displasia então esse é o achado clássico da cromoscopia com ácido acético e também com os novos dispositivos de imagem endoscópica avançada cromoscopia virtual também tem sido demonstrado um incremento da nossa capacidade de identificar e caracterizar as lesões do esôfago de Barrett então voltando naquele nosso caso inicial nós fizemos o exame com a cromoscopia virtual nesse caso LCI e com o BLI esse contraste realmente do epitélio escamoso com o epitélio metaplásico e se eu conto com recurso de magnificação associado à cromoscopia virtual ele é bastante útil para a gente estudar o padrão da microsuperfície e da microvasculatura então essa é uma área que aparentemente está regular a superfície é vilosa e nessa outra área a gente nota uma área focal de irregularidade veja que perde aqui o revestimento olha como os vasos vão ficando ramificados tortuosos diferentes aqui também uma área de alteração quando a gente compara com a área vizinha os vasos mais grossos mais dilatados em relação ao epitélio metaplásico então a magnificação pode ser bastante útil para identificação das áreas suspeitas aí realçadas e esse é o consenso que existe atualmente publicado por exemplo no gastroenterólogo e vários outros guidelines internacionais que todo paciente com uma lesão displásica ou com adenocarcinoma precoce com uma lesão suspeita uma lesão focal visível está indicado a ressecção endoscópica que vai servir para o diagnóstico e também servirá muitas vezes na maior parte das vezes para o tratamento definitivo para definir se o tratamento endoscópico é a melhor opção nós temos que ter uma boa noção do risco de metástase linfonodal todos sabemos que o tratamento endoscópico ele é local então para isso eu tenho que ter um baixo risco de metástase linfonodal as lesões restritas à mucosa no esôfago de Barrett tem um baixíssimo risco de metástase linfonodal em torno de 1 a 2% quando há invasão da submucosa e essa invasão ainda é superficial esse risco ainda é baixo quando há uma invasão profunda da submucosa esse risco vai aumentando exponencialmente quando que eu vou suspeitar que existe uma invasão submucosa e que aí meu paciente não é um bom candidato para o tratamento endoscópico primeiro com a análise morfológica da lesão utilizando um endoscópio de luz branca de boa resolução aqui são exemplos de pacientes com lesões no Barrett lesões protusas polipoides como essas tem maior risco de invasão submucosa profunda em ambos casos foram removidos e eram tumores com invasão SM2 em contraste quando eu vejo essas lesões plano elevadas ou mesmo planas superficiais o risco de invasão submucosa profunda é muito baixo essas lesões habitualmente são superficiais as lesões do tipo 02A 02B 02C são ótimas indicações para a recepção endoscópica e quando a gente contextualiza o tratamento endoscópico do esôfago de Barrett nós sabemos que o paciente sem displasia não tem indicação de recepção endoscópica os pacientes com displasia de baixo e alto grau ou adenocarcinoma intramucoso ou superficialmente invasor na submucosa estaria aí entre os candidatos e aqui há uma interface com a cirurgia quando há a invasão profunda da submucosa eu vou detalhar isso melhor aqui nesse diapositivo toda vez que nós temos então um paciente com esôfago de Barrett com lesão focal visível com displasia seja ela de baixo ou alto grau na nossa visão o paciente deve ser submetido a recepção endoscópica o adenocarcinoma intramucoso idem o adenocarcinoma com invasão profunda da submucosa não é de tratamento endoscópico e o adenocarcinoma que invade superficialmente a submucosa é um capítulo de maior controvérsia na literatura o seu tratamento endoscópico estaria aceito em situações especiais que é o que a gente chama de pacientes de baixo risco quais seriam esses são os pacientes com tumores menores que 3 centímetros que não tem invasão linfática nem vascular e que sejam bem diferenciados nesse subgrupo de pacientes SM1 de baixo risco a taxa de metástase linfonodal é em torno de 1.4% então segundo o guideline europeu de 2015 ele se comporta como adenocarcinoma intramucoso e atualmente ele está dentro do hall de tratamento endoscópico pelo guideline europeu e aí a discussão que sempre tem quando a gente fala de esôfago de Barrett é qual técnica nós vamos empregar a mucosectomia ou a dissecção endoscópica de submucosa a mucosectomia é uma técnica que tem grandes vantagens do ponto de vista técnico ela é muito simples de fazer eu gostaria de compartilhar um caso nosso em que nós aplicamos a mucosectomia esse é um paciente que tem uma evidente cicatriz de uma ESD por um esôfago de Barrett com displasia de alto grau no acompanhamento a gente nota uma outra área metaplásica cuja biópsia mostrou tratar-se de uma displasia de alto grau uma lesão metacrônica essa é uma boa indicação é só um instantinho isso essa é uma boa indicação para a recepção endoscópica uma lesão pequena focal vejam aqui os senhores o vídeo ilustrativo você com uma banda você consegue aprender toda a lesão e aí utilizando uma alça diatérmica você faz então transforma essa lesão num pseudopólico coloca a alça abaixo ali da banda elástica e faz com corrente de corte em modo endocut aplica a corrente de corte para fazer a secção da lesão e efetuar a mucosectomia realmente um procedimento muito simples de fazer que dá um excelente resultado aí vocês observam o aspecto do sítio de ressecção uma ressecção limpa com preservação da muscular própria observem que não foi feito injeção submucosa nesse caso aqui está o espécime que mostra então o tecido escamoso na margem aqui aquela ilha e veio o resultado a displasia de alto grau com margens livres uma boa indicação para a mucosectomia especialmente com essa técnica chamada de ligadura elástica para lesões maiores no BAET nós também já utilizamos esse é um caso antigo de 2010 a gente nessa época utilizou também uma ressecção semicircunferencial o grande inconveniente é que você vai produzir múltiplos espécimes como esse isso vai causar um prejuízo na análise histológica a literatura tem muita evidência a favor da mucosectomia aqui nós temos esse é o estudo clássico do Oliver Peck publicado em 2014 o grupo que acompanhou por mais de 5 anos pacientes submetidos a mucosectomia por Barrett por câncer associado ao Barrett mais de mil pacientes uma média de follow up de 5 anos mostrando taxas de recorrência muito baixas em torno de 14 a 15% muitas dessas recorrências são factíveis o retratamento endoscópico apenas 4% dos pacientes necessitados de cirurgia risco de complicação também baixíssimo vejam mais de mil pacientes 1.5% de complicação mortalidade quase negativa e a dissecção submucosa onde que ela se posiciona no esôfago de Barrett eu gostaria de descrever um pouco a nossa experiência com a dissecção submucosa esse é um caso bem interessante que eu acho que ele traz um aprendizado assim como que a gente aborda hoje o paciente com esôfago de Barrett de novo um paciente do sexo masculino 76 anos caucasiano com doença do refluxo uma biópsia mostrando displasia de alto grau o típico fenotipo do paciente que evolui então para a lesão neoplásica no esôfago de Barrett aqui a gente está vendo então com a cromoscopia virtual o esôfago de Barrett aqui desenhado aplicamos então a cromoscopia BLI e vamos nos aproximando então do epitélio metaplásico e utilizando a magnificação para tentar identificar a área de regularidade que a gente começa a avaliar aqui bem na borda com o epitélio escamoso vejam os vasos levemente dilatados um pouco de alteração aqui da microsuperfície quando nós aplicamos então a cromondoscopia com ácido acético essa mesma área é a área que perde mais rapidamente a reação branca e aí a gente localiza ela faz então a magnificação e é a área provável a área displásica do esôfago de Barrett uma vez identificado então a lesão alvo nosso objetivo é o tratamento e aí eu queria colocar aqui alguns pontos importantes técnicos da dissecção sumucosa no esôfago de Barrett que é diferente do carcinoma escamo celular primeiro que quando nós vamos tratar o Barrett é muito importante você ter uma margem de tecido escamoso por quê? porque os estudos mostram que o epitélio metaplásico ele entra por baixo do epitélio escamoso em muitos pacientes e abaixo desse epitélio escamoso podem ser encontradas não só células de Barrett como células neoplásicas também então sempre a gente coloca a margem aqui englobando o epitélio escamoso e nós vamos cortar por fora dessa margem próximo passo injeção submucosa no esôfago é fundamental usar solução viscosa para injeção submucosa essa é a solução que nós implantamos no Brasil desde 2008 nós utilizamos o hialuronato de sódio 0,4% a partir de gotas lacrimais esse ano nosso artigo foi aceito para publicação em breve vai ser publicado e ele proporciona justamente essa elevação mais duradoura da elevação submucosa que é fundamental para a dissecção submucosa no esôfago um outro ponto os pacientes com esôfago de Barrett diferente dos pacientes com carcinoma escamo celular tem uma vascularização aumentada as perfurantes são muito mais numerosas no paciente com esôfago de Barrett você tem que estar preparado para fazer a hemostasia com pinça de coagulação nesses casos quarto ponto que eu queria chamar atenção é a margem distal a margem distal dos pacientes com esôfago de Barrett geralmente ela vai acontecer a nível da junção esôfago gástrica nessa região anatomicamente é uma região mais difícil de dissecar tem mais vasculatura e tem muita glândula submucosa que torna a dissecção mais difícil tecnicamente então é uma área que requer uma atenção especial para você definir o limite distal da dissecção submucosa finalmente passando para a dissecção em si importante de novo agregar novas injeções de solução viscosa e identificar o plano de dissecção então vejam senhores que o plano de dissecção aqui a gente está vendo a capa submucosa ele não é nessa região que a gente deve fazer a dissecção a dissecção deve ser feita mais abaixo junto da muscular própria justamente para eu ter o maior contingente possível de tecido submucoso dentro do espécime para avaliação histológica feito o procedimento é importante observar bem a capa muscular própria não causar nenhum dano na muscular própria se houver algum dano ele deve ser considerado aproximação com clipe para evitar microperfuração ou mesmo enfisema subcutânea então o ideal é fazer uma ressecção que permita você preservar a camada muscular própria e finalmente o ponto número 7 que eu queria chamar a atenção fixar bem o espécime analisar se as marcas estão dentro do espécime conforme planejado especialmente eu gostaria de enfatizar de novo a importância de ter essa margem de tecido escamoso nos pacientes com esôfago de Bart rapidamente um vídeo ilustrativo da técnica após a delimitação a gente faz a injeção da solução viscosa utiliza um estilete bem curtinho no esôfago vai agregando novas injeções submucosas e através desse estilete vai fazendo então a incisão da mucosa criando a expansão então do espaço submucoso que vai permitir você tendo controle da visão e separando então as fibras da submucosa e mantendo intacta a muscular própria aí a lesão já foi totalmente incisada em toda sua circunferência nós agregamos um pouco mais de injeção submucosa e fazemos a dissecção sempre com controle visual permanente utilizando o cap para expor a camada submucosa para que você possa fazer então a ressecção completa da lesão esse é o aspecto final vejam aqui que a gente conseguiu preservar uma faixa de mucosa isso é fundamental para evitar estenose é uma ressecção extensa mas com a camada muscular própria totalmente preservada o que a literatura nos mostra em relação a dissecção submucosa em pacientes com Barrett taxas de ressecção em bloco são superiores a da mucosectomia esses são alguns estudos publicados na nossa experiência também observamos isso taxa de ressecção R0 em torno de 80 90% as ressecções curativas também em torno de 70 80% e a recorrência local é menor do que na mucosectomia então essas são uma das grandes vantagens do esôfago de Barrett alguns temas da dissecção no paciente com esôfago de Barrett eu gostaria de chamar atenção de três primeiro a delineação do tumor eu acho que é o ponto mais difícil no Barrett é você definir até onde você vai fazer a sua ressecção quando a gente compara com o tecido escamoso com o carcinoma escamo celular nós temos uma arma imbatível que é o Lugol o Lugol desenha para você a lesão você coloca as marcas você tem certeza que você vai fazer a ressecção R0 no Barrett é mais difícil essa delimitação a gente vê a lesão focal visível mas até onde que eu tenho que cortar é até aqui mesmo eu tenho que ampliar essa margem de ressecção isso eu acho uma das grandes dificuldades da dissecção no esôfago de Barrett o segundo ponto como a localização dos pacientes com esôfago de Barrett na maioria das vezes é no esôfago distal próximo da junção esôfago gástrica eu costumo dizer que a dissecção no Barrett é muito mais difícil do que a dissecção no esôfago em geral geralmente o tecido submucoso é mais denso tem vasos perfurantes mais calibrosos e tem essas glândulas submucosas que são muitas vezes volumosas no esôfago distal que torna a dissecção mais difícil parte do procedimento eventualmente tem que ser feito em retrovisão que requer uma destreza técnica ainda maior e aqui essa espécie me mostra bem vejam a quantidade de tecido submucoso aqui de glândulas submucosas que a gente teve que ressecar o ideal é você dissecar abaixo dessas glândulas porque elas podem ser invadidas pela neoplasia e isso precisa ser bem avaliado pelo patologista agora a grande vantagem sem dúvida nenhuma é que a peça de dissecção em comparação com uma peça de mupasectomia não tem discussão a análise histológica é muito mais confiável quando você entrega uma peça em monobloco bem fixada para o patologista onde ele vai ter então a condição de avaliar as margens todas as camadas do epitélio da lâmina própria muscular da mucosa submucosa que é o que vai definir se a ressecção endoscópica foi curativa ou não então voltando ao nosso caso aqui ilustrativo dessa apresentação nossa conduta nesse paciente com adenocarcinoma foi partir para a ressecção submucosa nós ressecamos as duas linguetas que nós achamos que eram as linguetas suspeitas para alteração neoplásica porém ao término do procedimento eu não fiquei satisfeito eu resolvi ressecar a terceira lingueta também aqui está demonstrada então com isso a gente ressecou as três linguetas fizemos uma ressecção semicircunferencial e foi a nossa sorte porque a peça principal que tinha as duas linguetas que eu tinha entendido que eram as linguetas suspeitas mostrou displasia de alto grau e a outra lingueta que a gente não tinha tanta suspeita é onde estava na verdade um adenocarcinoma de três milímetros então mostrando como é difícil muitas vezes a gente ter precisão no delineamento das neoplasias nos pacientes com isófobo de Barrett essa é a nossa casuística acumulada de dissecção endoscópica de submucosa ao longo de 12 anos que nós nos dedicamos a essa técnica temos 237 procedimentos no momento no esôfobo nós atingimos acima de 90 pacientes no estômago a nossa experiência é maior próximo de 120 casos e em relação a correlação carcinoma escamo celular esôfobo de Barrett nossa experiência é maior no carcinoma escamo celular do que no esôfobo de Barrett nós temos cerca de 17 casos de esôfobo de Barrett submetidos a ISD no nosso serviço gostaria de deixar essa referência para vocês é um artigo de revisão que nós publicamos agora em 2019 cujo título é esôfobo de Barrett com displasia de alto grau ou adenocarcinoma intramucoso mucosectomia ou dissecção de sumucose a gente faz uma revisão das duas técnicas e das suas aplicações esse é um artigo de acesso livre no PubMed na revista de gastroenterologia do Peru para concluir a detecção do adenocarcinoma precoce da displasia de alto grau está aumentando nos últimos anos a ressecção endoscópica é a terapia de escolha para esses pacientes e a ressecção em bloco é o nosso objetivo principal além disso uma análise histológica do espécime cuidadosa feita por um patologista experto é fundamental para determinar se a ressecção foi curativa ou não era isso muito obrigado pela atenção muito obrigado Vitor pela brilhante apresentação vamos convidar agora o Renato Luna para falar do tratamento cirúrgico e em seguida iniciaremos o nosso debate obrigado Vitor que espetacular obrigado muito bem boa noite a todos muito obrigado pela gentileza do convite de Jaume a doutora Ana soubede é uma segunda casa onde meu pai eu recebo sempre o carinho pelo meu pai então me sinto muito bem aí queria dar uma alô para minha irmã que deve estar assistindo mandar um beijinho para ela e é muito fácil falar depois de duas aulas como essa o pavimento ele já foi estabelecido o que eu vou tentar fazer aqui hoje é trazer a literatura cirúrgica e tentar mostrar para vocês o que essa literatura cirúrgica pode contribuir no tratamento desses pacientes com esôfobo de Barth essa literatura é uma literatura muito espalhada e o que eu vou tentar fazer é trazer essas peças de quebra-cabeça para montar uma linha lógica ao longo do tempo e como a gente sabe a evolução do Barth do refluxo para Barth para câncer ela não é muito frequente ela é relativamente rara até se a gente for comparar com outros tipos de tumores então o que eu vou tentar fazer é trazer a visão do cirurgião e trazer algumas informações que eu acho que vão acrescentar e ajudar no raciocínio quando a gente trata dessa doença que é uma doença crônica e de longa duração e acho que tem que ser encarada dessa forma eu não tenho nenhum conflito de interesse e assim só para lembrar que todos esses fatores eles vão de uma forma ou de outra influenciar na evolução do Barth e a própria construção do indivíduo a gente nunca vai conseguir antes do indivíduo evoluir para o isofóbio de Barth definir quem são essas pessoas quem são as pessoas de maior risco a gente tem os dados epidemiológicos mas em geral eles são insuficientes para a gente avaliar um subgrupo de pacientes e lembrar que o nosso principal tratamento que é o inibidor de bomba de próton ele tem propriedades que ajudam a proteger da neoplasia mas também tem propriedades que podem também de uma forma ou de outra influenciar no desenvolvimento dessa neoplasia de forma que é muito difícil a gente entender a gente ainda não entende isso completamente hoje o que é mais importante nessa cadeia de reações o que a gente sabe é que a medicação não impede o refluxo ela trata o sintoma mas não impede o refluxo e eu vou tentar mostrar para vocês que o refluxo fracamente ácido ele ocorre de maneira extremamente frequente e com isso a exposição de B que é um dos fatores que a gente reconhece como uma das possíveis causas de influência no desenvolvimento do BART então de forma que a gente precisa de um alinhamento de uma série de fatores em um indivíduo específico para que a gente tenha a evolução para o BART a gente precisa de uma tempestade perfeita e o problema é isso quando a gente está navegando essa onda essa tempestade ela vem por trás e a gente não consegue então antever a presença dela para poder antes disso se instalar a gente poder agir então a gente sempre vai agir reativamente ao isofluxo de BART e são três as cirurgias que a gente pode oferecer a fundoplicator que é das cirurgias fáceis a mais difícil da cirurgia geral é uma cirurgia que a literatura é muito mais estabelecida para esse tipo de operação e a gente vai se basear muito nessa discussão da fundoplicatora tiveram grupos que propuseram gastrectomias parciais em função de rua gastroplastias mostrando até uns resultados interessantes mas são cirurgias mais agressivas com mais efeitos colaterais e a esofagectomia a gente vai passar rapidamente no final são para aqueles estudantes que já tem adenocarcinoma e a gente vai ver a peculiaridade da displasia de alto grau quando é que um paciente ainda com displasia de alto grau a gente pensa na esofagectomia então a primeira coisa que eu queria tocar esse trabalho já foi citado anteriormente pelo doutor Gustavo esse trabalho é multicente randomizado sobre a ablação de frequência que é o padrão ouro no tratamento na erradicação da displasia do Bart você veja esses pacientes quando são acompanhados por até dois anos ele tem uma eficiência muito boa de erradicação tanto da displasia quanto da remissão do Bart enquanto o paciente que não é tratado ele tem uma evolução de doença muito mais frequente então acho que hoje não há dúvida que havendo displasia a gente deveria tratar esses pacientes e a gente vai ver que a remissão ela é mais frequente quanto menor o grau de displasia displasia mais avançadas e a gente tem remissão um pouquinho menor mas o problema é que o esofago de Bart é uma doença crônica então esse mesmo grupo publica em acompanhamento de até três anos e meio mais ou menos variando de 0,2 a 5,8 anos que a recidiva do esofago de Bart quando você faz a ablação erradica o epitélio e trata esse doente com a terapêutica convencional que é o bloqueador de bomba de prótons esse paciente em um tempo relativamente curto ele vai recidivar de uma forma significativa isso pode ser 30% como esse trabalho pode ser 15% como alguns outros trabalhos mostram isso vai variar mas o fato é que é uma recidiva bastante importante eu acho que esse é um dos pontos fundamentais da construção do raciocínio no tratamento do Bart e você vê que a displasia ela vai ocorrer em 17% e vai estar relacionada com a presença de displasia prévia quanto maior o grau de displasia maior a chance de você ter a recidiva do epitélio e uma recidiva de uma displasia o doutor Gustavo já mostrou isso bem em geral no primeiro ano mas vejam esse é o gráfico de evolução essa recidiva ela pode ocorrer até tardiamente 3, 4 anos nesse trabalho então para ilustrar isso mostra bem que uma vez que você faça a ablação esse paciente ele continua com todos os pré-requisitos da tempestade perfeita de que isso ocorra novamente mais adiante eu acho que isso é que é importante a gente lembrar para propor um tratamento de longo prazo para esses pacientes e aí eu vou fazer um parêntese falar um pouquinho de cirurgia mesmo estando num evento de endoscopistas e gastroenterologistas e esse talvez seja o estudo randomizado em cirurgia melhor desenhado porque a cirurgia foi padronizada em todos os centros ninguém entrou nesse protocolo sem fazer essa cirurgia antes de começar a fazer o protocolo e a medicação é uma medicação altamente eficiente e eu queria chamar a atenção para esse detalhe nesse caso aqui nesse estudo só pacientes que respondem ao inibidor de bomba foram recrutados ou seja o melhor paciente que a gente pode ter o paciente que responde bem o ameprazol em geral são esses pacientes que respondem melhor a cirurgia eles dividiram um subgrupo de pacientes com esofogo de Barrett e veja comparou 32 pacientes com Barrett que fizeram cirurgia e 28 com esomeprazol a PHMT os dois o paciente ficou melhor assintomático mas você veja o controle PHMT ele é muito superior na fundoplicatura bem executada do que no tratamento medicamentoso o ponto negativo é que isso foi feito no sexto mês pós-cirurgia será que isso funciona a longo prazo numa doença crônica? esse mesmo grupo ele publica resultados de 5 anos apesar de não publicar especificamente o subgrupo com Barrett quando a gente pega todos os pacientes que eles revisaram tinham PHMT com 5 anos você vê que o controle PHMT da fundoplicatura bem executada ele é bastante superior ao do esomeprazol então eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente lembrar esse é um outro estudo que eu trago pra vocês de 10 anos de segmento muito semelhante ao anterior em vez de esomeprazol o que se usou foi o omeprazol e se acompanhou o paciente tratamento medicamentoso cirurgia de refluxo até 10 anos o controle PHMT ele é eficiente tanto na cirurgia quanto no braço medicamentoso mostrando que a cirurgia ela é eficiente a longo prazo essa é uma dúvida frequente que eu escuto sempre nas conversas com os amigos gastroenterologistas é que eles sempre colocam em dúvida a eficiência não existe terapêutica 100% mas há um bom controle em 10 anos e isso é importante e fundamental para o nosso raciocínio de longo prazo e no paciente que não responde bem o que acontece esse é o trabalho do Dr. Speck e do Dr. Hunter agora de 2019 veja ele pega todos os pacientes que são refratários ao tratamento medicamentoso continuam com pirose apesar do inibidor de bomba e faz o impedanço PH todos os pacientes que ele prova que tem refluxo a impedanço PHMT ele divide um braço vai à cirurgia com duplicatura e no segundo braço vai manter o tratamento medicamentoso que ele chama de ativo quando ele associa o BACOFEM ou quando não associa o BACOFEM o tratamento medicamentoso controle veja que o sucesso terapêutico ele é muito superior nesses pacientes que respondem também mal mas que tem refluxo comprovado o sucesso terapêutico da cirurgia ele é muito superior então a gente já viu duas informações importantes sobre cirurgia ela funciona tão bem quanto a medicação talvez um pouquinho melhor no controle PHMT até 10 anos em longo prazo e nos pacientes que respondem bem a medicação e ela funciona muito melhor nos pacientes que tem refluxo mas respondem mal a medicação para o controle desse refluxo então são dois pedaços de informação que eu acho importantes para a gente guardar para a gente conseguir fazer a nossa construção da linha de raciocínio e aí eu trago mais um outro estudo randomizado do grupo espanhol em que ele acompanha pacientes por 5 anos e ele vê então que na cirurgia o controle PHMT que é muito bom mas nessa ocasião desse trabalho se usava o BILITEC para ver o refluxo bilhar no esôfro coisa que a gente não usa mais mas você vê que a exposição após a cirurgia da BIL é muito baixa é controlada também no grupo cirúrgico enquanto quando ele usa terapia ultim medicamentosa ele consegue controlar o PH mas veja a exposição biliar do esôfro ela não se modifica de maneira significativa então o terceiro ponto que eu acho importante a gente lembrar a cirurgia além do controle PH métrico ela oferece algo além da medicação que é o controle do refluxo biliar que é admitido um dos fatores que pode levar ao desenvolvimento do esôfro de parte e das suas displasias mas mais interessante do que isso veja só o que esse grupo fez isso é análise desse grupo e aqui o objetivo era mostrar que havia regressão da displasia de baixo grau nos pacientes operados ao invés de usados de medicação mas esse é o ponto que eu quero discutir porque a gente já tem um tratamento adequado para displasia de baixo grau o que eu quero discutir é olha só o que eles fizeram eles pegaram desses grupos desse trabalho randomizado que tinham sido acompanhados há 10 anos usando o omeprazol e tinham sido operados por nícer e o que eles olharam eles olharam alguns marcadores de malignidade epitelial três deles KI-67 o P-53 e o índice de apoptose então eles viram que de acordo com o que você vai saindo do epitélio da metaplasia gástrica e vai caminhando para a metaplasia de alto grau vai especializando esse epitélio você vai tendo um índice de proliferação celular gradativamente maior isso se repete para o P-53 e isso se repete para a apoptose quanto menor o índice de apoptose maior a instabilidade desse epitélio e olha que interessante quando você pega todo o grupo analisado 20 pacientes com omeoprasol e 25 cirúrgicos você veja que ao longo do tempo os pacientes que foram operados o índice de proliferação celular ele se mantém estável tanto o índice de proliferação celular KI-67 quanto o P-53 e inclusive o índice de apoptose ele vai melhorando ele fica mais estável esse epitélio ao longo de 10 anos enquanto na medicação você vê ele continua um epitélio mais estável mas você vai dizer puxa vida mas essas pessoas podem não ter tido um controle adequado ele faz uma análise subgrupo ele faz pH-metria em todos esses pacientes e vem os pacientes que tem controle pH-métrico adequado o que acontece também com esses pacientes você veja mesmo com pH-metria adequada esses pacientes continuam que usaram medicação com um índice de proliferação celular elevado ao longo dos 10 anos você veja a diferença entre a cirurgia e a medicação então esse é um outro pedaço de informação que eu acho fundamental a medicação ela não é capaz de frear os mecanismos que a gente conhece pelo menos de marcadores de proliferação celular e de instabilidade de epitélio que favorece o desenvolvimento do câncer que em última análise é o que a gente vai tentar evitar nesses pacientes dada a morbidade do seu tratamento e a mortalidade dessa patologia então essa é outra informação importante os índices de instabilidade celulares eles não estão revertidos nem estabilizados com a medicação e isso vai ajudar a gente a construir o nosso raciocínio um pouquinho mais a frente e por último não por último um outro dado esse grupo fez um estudo prospectivo em pacientes com displasia de baixo grau e em vez de PH metria ele usou em pedanço PH metria já estava disponível e veja só o que acontece eu vou guiar vocês porque esse é um quadro com muitos números eu vou chamar aqui refluxo fracamente ácido vamos prestar atenção nele vamos ver o que acontece veja só refluxo fracamente ácido em pacientes que usaram medicação após o tratamento quantidade de refluxo fracamente ácido pacientes com displasia de baixo grau que usaram medicação quantidade de refluxo fracamente ácido pacientes operados sem displasia olha a diferença como é controlado inclusive o refluxo fracamente ácido tanto no paciente sem displasia quanto no paciente com displasia de baixo grau enquanto que o número de refluxo o número de episódios de refluxo 24 horas ele se mantém no grupo medicamentoso mas no grupo cirúrgico ele é absolutamente controlado então mais uma informação importante a medicação não é capaz de impedir de forma adequada o refluxo fracamente ácido que é mais uma daqueles suspeitos de agravamento da doença o objetivo era mostrar que alguns pacientes podem regredir nesse grupo específico o paciente estava bem controlado regrediu 80% a displasia de baixo grau não é esse o nosso objetivo quem tem um tratamento melhor para isso então não vale a pena a gente ficar insistindo nesse ponto e por último eu queria trazer um outro pedaço de informação com uma técnica ablativa que não era técnica de escolha é uma técnica razoável pergunta é se eu faço uma cirurgia que eu controlo bem o pH no paciente eu adicionar uma técnica ablativa ajuda no controle e na regressão desse epitélio a resposta é sim o estudo de 5 anos de seguimento mostrando se esses pacientes já tinham sido operados a início e fizeram a ablação após o início e você vê então que o controle e a erradicação é mais eficiente nos pacientes que fazem a ablação ou seja mesmo que você controle o refluxo a adição da ablação no tratamento do Barrett ajuda no controle desse epitélio então isso é uma coisa fundamental essa era a nossa linha de raciocínio inicial e era o que eu queria defender e a gente vai tocar um pouquinho mais disso no final mas eu vou passar rapidamente pelo displasia de alto grau uma pincelada rápida mostrando que o que importa pra gente é a profundidade pacientes que tem SM1 ainda tem um índice de metástase linfonodal baixo mas ele já começa a acontecer e existem alguns marcadores pra isso então pro cirurgião pacientes que tem SM1 e já tem esses marcadores de alerta a gente tende a oferecer a cirurgia e não a ESD pelo risco de metástase linfonodal que em alguma série cirúrgica chegaram a 21% quais são esses fatores de risco são a invasão maior de 500 micras a diferenciação ruim infasão angiobifática e neural são os principais marcadores e o tamanho maior do que 2 centímetros na literatura cirúrgica são os nossos sinais de alerta e aí isso é só um pequeno algoritmo quando você só achava a disposição de alto grau em biópsia não tinha nenhuma lesão visível e era localizada o tratamento era endoscópico no serviço que eu trabalhava quando era uma lesão multifocal extensa num barret muito longo esses pacientes então eram submetidos à esofagectomia no paciente então que tem a lesão visível ele vai para mucosectomia se a gente achar que é um T1B se já invadir a camada mais inferior e tiver aqueles marcadores de gravidade T1B a gente já vai então para esse paciente para cirurgia no T1A a gente vai ver se tem fatores de risco ou não de doença linfonodal se houver aqueles fatores de risco a gente vai para cirurgia se não houver vai para o tratamento endoscópico acompanha se erradicou a doença se é câncer residual ele vai à cirurgia então o que eu queria na verdade trazer para essa discussão é não adianta a gente tratar uma doença crônica pontualmente essa doença tem que ser tratada ao longo de um período ao longo da vida do paciente e a adição da cirurgia de refluxo à ablação por radiofrequência ela vai me dar a melhor erradicação possível do epitélio disponível e o melhor controle possível dos possíveis fatores que influenciam a evolução do esôfago de barra a gente tem que lembrar que esse paciente já teve o esôfago de barra ele possui todas as características provadas já mostrou para a gente que ele tem todo o substrato para desenvolver o novo esôfago de barra então nosso papel como cirurgião é tentar evitar que isso volte a ocorrer não adianta só fazer a fundoplicatura que isso não vai regredir o esôfago não vai tratar o esôfago de barra adequadamente mas se eu associar a ablação por radiofrequência tratar esse epitélio e evitar esse refluxo a nossa chance de controlar isso a longo prazo que é o nosso grande objetivo ela cresce muito então era isso que eu tinha para dizer para vocês eu agradeço a gentileza do convite e estou à disposição para entrar nesse tema nesse debate sempre interessante que é esôfago de barra deixa eu tentar descompartilhar minha tela acho que já foi né muito obrigado Renato apresentação excelente e você comprova exatamente o que o Gustavo falou na apresentação que um fator de mau prognóstico na ablação por radiofrequência é o esofagite de refluxo né então aqueles doentes que permanecem com refluxo ele tem uma pior resposta à ablação eu acho que de um modo geral o diagnóstico do esôfago de Barrett e da displasia melhorou endoscopicamente né com novas técnicas com mesmo com a luz branca de alta definição a cromendoscopia sem dúvida agregou um diagnóstico maior mas não basta diagnosticar nós estamos lidando com uma doença que está associada a câncer quando você tem uma displasia de alto grau certamente você já tem ali um carcinoma e tamucoso então nós temos algumas perguntas Gustavo Eduardo Eduardo Moura pergunta em que eventualidade você indica a radiofrequência para Barrett com displasia de baixo grau e contrapondo a pergunta do Edu o Newton pergunta por que não usar o Newton Teixeira por que não usar a radiofrequência nos doentes sem displasia duas boas perguntas muito obrigado Edu primeiro por que a gente não usa nos pacientes sem displasia porque a literatura não recomenda esse tipo de tratamento porque a gente é um tratamento invasivo minimamente invasivo com baixas taxas de complicação mas ele tem complicações a gente sabe que a história natural da doença dos pacientes que não tem displasia ela muitas vezes ela é bem indolente então fica complicado você indicar um tratamento que é invasivo para uma doença que em princípio pode não dar problema para esse paciente a longo prazo hoje em dia a literatura já aceita que pacientes muito novos que tem um Barrett longo mesmo sem displasia que como eles vão ter muito tempo de doença pela frente e se eles mantiverem os fatores agressivos o risco de desenvolver neoplasia ou de uma displasia é maior então excepcionalmente aceitaria se tratar pacientes sem displasia mas isso não é consciência na literatura para o displasia de baixo grau respondendo a pergunta do Edu eu pessoalmente indicaria para todo mundo mas a literatura fala que você tem a opção de acompanhar deixar esse paciente com inibição da secreção de ácido e acompanhamento com biópsias repetidas aí cada sociedade vai ter uma recomendação a cada 3 meses a cada 6 meses a cada ano vai depender muito se a SGS a SGS cidade australiana se a sociedade inglesa então eu pessoalmente acho mais fácil você indicar a radiofrequência erradicar aquele Barrett e acabar com esse risco porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala displasia o Barrett ele é como se fosse se você tem uma área de 5 centímetros de Barrett mas você tem 2 ou 3 focos pequenininhos de displasia que você pode ter biopsiado uma displasia de baixo grau mas ele pode ter um outro foco de câncer entramucoso como o Victor mostrou as ressecções que ele fez em duas áreas que ele achava que era verdade e a lesão estava em outra já aconteceu com a gente aqui de um paciente chegar para a gente com protocolo de Seattle sem lesão macroscópica foi feita a biópsia de rotina a cada 2 centímetros e veio o adenocarcinoma esse paciente veio para mim para fazer uma mucosectomia eu sabia que o câncer estava ali e eu não vi essa lesão aí o que eu fiz eu biopsiei os 4 quadrantes em frascos separados e aí o patologista me falou a lesão está na parede esofágica que corresponde à pequena curvatura do estômago aí eu fui lá e fiz uma mucosectomia sem saber o que eu estava tirando eu não via a lesão porque a lesão era muito muito pequena era uma lesão de 2, 3 milímetros que a gente não conseguia ver com o NBI com o ácido acético com o índico carmin com tudo e com 3 endoscopistas em sala então não foi só incompetência minha então tem lesões que você não vê para evitar esse tipo de coisa se você faz a radiofrequência você acaba com aquele barret inteiro e resolve o problema correto Vitor nós temos uma pergunta para você qual o papel da ecoendoscopia se há espaço para a ecoendoscopia antes da dissecção de submucosa para estadiamento da lesão de adenocarcinoma em barras seu microfone está fechado Vitor está fechado Vitor perdão obrigado obrigado pela pergunta antes de responder o papel da ecoendoscopia só dar um pitaco nessa parte deixando bem claro tenho certeza que o Gustavo e o Renato concordam comigo que a lesão displásica independente de ser baixo ou alto grau que é focal visível que você identifica a normalidade o método indicado não é a ablação é a ressecção endoscópica e eventual ablação do epitélio metaplásico residual até como uma profilaxia de surgimento de lesões metacrônicas que ocorrem com o texto dos pacientes agora de fato esses casos que a gente não encontra a displasia e existem mesmo eu também já passei por isso você não consegue identificar mesmo exame inuncioso com todos os recursos é uma boa indicação também para fazer a ablação bom a ecoendoscopia a gente tinha muito entusiasmo no início sabe Ana inclusive quando eu fiz o meu fellow de ecoendoscopia nos Estados Unidos um dos artigos que eu publiquei lá foi um artigo de revisão sobre a ecoendoscopia no esôfago de Barrett naquela época a gente tinha um entusiasmo enorme o que a literatura foi mostrando é que a ecoendoscopia tem um sub e um super estadiamento importantes na ordem de 10% 20% até então o papel dela é muito limitado em maneira geral na neoplasia esôfago gástrica eu vou utilizar a ecoendoscopia na seguinte situação eu tenho um paciente com uma lesão neoplásica que a minha impressão é que ela tem uma invasão profunda da submucosa essa é a minha impressão olhando o aspecto macroscópico a cromoscopia e eu quero ter certeza disso para não encaminhar um paciente de forma desnecessária para uma cirurgia então nesses casos eu faço a ecoendoscopia quase que para confirmar que tem invasão maciça da submucosa se eu não tenho essa suspeita eu não faço a ecoendoscopia praticamente em nenhum caso certo concordo contigo o Marcos Clarence fez uma pergunta ao Gustavo sobre a radiofrequência se ela faz uma uma melhor um melhor tratamento da mucosa porque queima uniformemente em comparação com argônio com certeza e essa é a grande vantagem da radiofrequência em relação ao argônio ela é mais homogênea e você pega áreas maiores de uma forma mais linear uma forma mais regular consequentemente a sua chance de deixar ilhotas perdidas é muito menor do que quando você faz com argônio antigamente você fazia o argônio você queimava uma área e no meio ficava alguma coisa perdida a radiofrequência por ela queimar com uma superfície essa chance de ficar com áreas perdidas é muito menor por isso que hoje em dia é o tratamento de escolha o argônio virou exceção a radiofrequência virou o tratamento de escolha preconizado por quase todos os autores muito bem maravilhosas apresentações eu concordo com o Vitor que eu acho que as lesões visíveis devem ser ressecadas e complementadas com argônio e uma colocação feita pelo Renato Gustavo eu achei muito boa porque nós sabemos que os inibidores de bomba eles não impedem o refluxo biliar o refluxo alcalino que é um dos fatores de progressão para o Barrett então essa proposta de uma funda aplicatura para reduzir o refluxo e em seguida tratar o Barrett com a ablação você não acha que seria uma proposta viável? eu estou colocando essa pergunta com certeza Ana desses 10 pacientes que a gente tem tratado 6 deles já tinham funda aplicatura ótimo já diminuiu o refluxo você tem um resultado melhor do tratamento a única coisa é que dependendo do tamanho do Barrett e dependendo do tamanho da válvula que o cirurgião faz a sua avaliação pós cirurgia ela fica um pouco prejudicada então o ideal é que você faça um bom exame prévio esse paciente vai para a cirurgia e depois a gente queima o Barrett dele mas o ideal é fazer isso pós cirurgia mesmo para você acabar com o fator do refluxo posso fazer uma pergunta doutora Ana? claro meu bem eu queria perguntar para mim uma das que a gente via que tinha dificuldade lá quando eu trabalhei lá no meu fellow as grandes hernias paraesofagianas que vinham com Barrett associados a frequência de incapacidade de ablar todo o epitélio era muito menor nesses pacientes eu queria saber se essa é a experiência da mesa se isso se reproduz de maneira frequente e aí nesses casos lá a gente fazia diferente eles faziam ablação inicialmente independente de ter ou não e mandavam para a cirurgia depois a gente oferecia a cirurgia e a gente via depois nas endoscopias de controle que faltava um pedacinho de epitélio para ser ablado quando tinha essas erras maiores é a experiência da mesa também? é o que acontece para você fazer a radiofrequência você insufra um balão esse balão tem o eletrodo que vai passar a radiofrequência que vai queimar a mucosa para você ter uma boa passagem da corrente da radiofrequência você tem que ter uma boa acoplagem do balão com a mucosa se você tem uma R de ato muito grande por mais que o balão distenda ele não consegue ter contato com a mucosa de forma circunferencial então ficam áreas sem tratar e essa é a grande falha do exame em pacientes que tem hérnias muito grandes você não consegue ter um bom contato do eletrodo com a mucosa então muitas vezes você manda esse paciente para cirurgia para reduzir essa hérnia para depois fazer o tratamento melhor porque o balão ele vai encostar vai ter um contato melhor vai fazer o tratamento mais eficaz você pode fazer com a hérnia mas vai acontecer o que você falou você trata quando você volta dois meses depois ficou uma área grande sem tratar que foi a área que não teve contato do balão com o eletrodo com a mucosa desculpa ok excelente temos ainda muitas perguntas pelo chat mas eu sugeriria que pudéssemos fazer essas perguntas por e-mail para que os nossos palestrantes respondessem Djalma o que o senhor acha acho que faz uma ou mais duas perguntas tem o doutor Luiz Gonzaga aqui que levantou a mão então vamos doutor Luiz Gonzaga pode colocar sua pergunta por favor o seu sol está desligado muito boa noite a todos eu queria fazer uma pergunta ao doutor Luna como gastroenterologista muitas vezes o que a gente observa é que a fundoplicatura em pacientes com Barrett longo o índice de recidiva é muito alto eu queria saber a experiência dele nessa circunstância e eventuais alternativas cirúrgicas no caso de recidiva anissem em Barrett longo muito obrigado pela pergunta a cirurgia de esôfago de Barrett a literatura cirúrgica ela mostra que ela é uma cirurgia mais difícil em geral ela demora um pouco mais de tempo ela tem uma associação um pouco maior do que a gente chama de esôfago curto que é um termo muito controverso mas é a incapacidade que a gente tem de trazer a junção para um lugar adequado no abdômen e é um pouco mais difícil mas no resultado de longo prazo em geral nas grandes casuísticas cirúrgicas eles são semelhantes no controle do PH o que eu acho é que o problema da cirurgia antirefluxo da turpica turanissem é que é uma cirurgia que é muito baseada na experiência e isso é uma coisa difícil de se adquirir você só adquire indo para um lugar que alguém tenha feito muito te dizer qual o caminho então a gente vai o que eu acho a verdade é que a gente vê muita válvula eu reopero um número razoável de paciente porque muitas vezes as válvulas estão nos lugares errados a dissecção da junção não foi colocada no abdômen de forma adequada o pilar não foi fechado adequadamente enfim em geral tem alguma coisa técnica associada a isso obviamente que algumas recebidas vão acontecer e aí o tratamento disso não muda se o paciente tem o barret assintomático o barret a gente trata com a ablação se o paciente é sintomático e há uma recidiva e há uma alteração anatômica então esse paciente merece uma reoperação em geral a primeira reoperação que eu ofereço é refazer a fundoplicatura e tentar entender o que que deu errado na primeira uma dissecção inadequada um pilar que não foi fechado adequadamente eu posso associar uma tela fazer um prolongamento esofagiano então a minha a minha conduta é buscar o doente sintomático se esse paciente tem uma alteração anatômica que eu posso corrigir eu ofereço uma reoperação paciente tem muitas reoperações vai chegar uma hora que você ou deriva na gastrectomia ou gastroplastia com opção de RU ou você tira esse esôfago fora dependendo do grau de acometimento desse esôfago mas em geral eu ofereço uma ou eventualmente duas se a alteração anatômica for muito clara e refaço a fundoplicatura tentando diminuir o máximo o julgamento e usar mais medidas então sempre uso um dilatador de malone para calibrar o meu pilar calibrar minha válvula é tudo medido eu meço a área do hiato para ver se eu preciso associar uma tela ou se eu não preciso associar uma tela então é tudo muito bem medido para diminuir essas variáveis interpretativas mas em geral eu reofereço ao vendo alteração anatômica e sintomas uma reoperação refazer esse início Renato tem mais uma pergunta aqui para você do nosso vice-presidente da SOBED doutor Herbert Toledo se você usa flop nissen ou nissen clássico no barret e nos casos de hernia tipo 2 ou 4 algum recurso adicional para evitar as grandes taxas de recidiva de Alagoas ele viu é é é é é contemporâneo eu uso hoje o flop nissen indicado para todos os pacientes o flop nissen nada mais é do que o nissen calibrado numa sonda de pelo menos 56 a 60 frentes a literatura está muito em torno disso raramente você vê um outro colega fazendo em 48 frentes mas quanto menor o dilatador de calibragem maior o índice de disfagia pós-operatório e de gás blocos então eu uso sempre esse dilatador com uma folguinha de 3 milímetros entre a válvula e o esôfago consegui passar minha pinça e enxergar o pilar esquerdo uso o flop nissen em todo o mundo de rotina dá um excelente controle de PHMT nas grandes hérnias eu uso a área do pilar para me guiar se eu tenho uma área de pilar acima de 10 centímetros quadrados eu tendo a utilizar uma tela e aí a gente pode passar 3 horas de qual tela que vai usar e as opções são muitas mas grandes áreas de ato maior que 10 centímetros eu uso tela maiores que 20 centímetros quadrados a tela não é tão eficiente não é o suficiente para isso e aí eventualmente eu vou associar uma gastropexia que a literatura é muito fraca em apoiar ou não mas é o que a gente tem e eventualmente num paciente que tem uma hérnia muito grande que tem dificuldade de redução dessa junção eu associo uma gastroplastia tipo colis são as 3 coisas que em geral tela gastropexia em geral faço uma gastrostomia e a gastroplastia colis eventualmente uma incisão de relaxamento no diafragma para facilitar esse fechamento mas essas são cirurgias realmente complexas e na mão dos grandes caras se você só fizer a correção ela recidiva em 40% então precisa de alguma coisa a mais realmente Vitor e Gustavo uma pergunta para os dois a dissecção permite a ressecção em bloco e o estudo estatológico já na ablação você não tem esse controle de toda a lesão ressecada e que tipo de lesão você não consideraria ISD para lesões visíveis antes de fazer a ablação com certeza isso aí o Vitor deixou bem claro toda lesão visível ela deve ser retirada por mucosectomia ou por ISD vai depender da experiência de cada um a radiofrequência é para o barret residual depois que você tirou aquilo que você está vendo além além aí o que ficou que é o barret vamos chamar mais o barret normal entre aspas esse barret é que vai ser tratado depois da ressecção você faz a ablação mas toda a lesão visível macroscopicamente deve ser ressecada perfeito então nós vemos que todas as técnicas atuais propostas para o barret elas confluem não existe uma que se sobreponha a outra todas tem um papel fundamental uma indicação fundamental onde ela brilha onde ela passa a ser o padrão ouro então nós diríamos que a fundoplicatura antecedendo a ablação quando você tem um refluxo importante seria indicada para você ter um melhor resultado com a adiablação e naqueles casos onde nós temos nódulos visíveis lesões planas lesão levemente erosada a ressecção com o estudo porque você tem a peça inteira para analisar o estudo patológico seguido da ablação do restante do parênquia do restante do epitélio de barret então fala Renato perdão desculpa não queria interromper a senhora termina a senhora não pode falar não é bem não tem problema nenhum eu só queria deixar aqui para não causar uma impressão a senhora falou muito bem agora no paciente com refluxo sintomático é que a gente oferece a cirurgia um barret assintomático cuidado com a indicação de cirurgia porque a cirurgia tem uma série de efeitos colaterais num doente que não sente nada então a cirurgia só vai eventualmente ser levada em consideração se esse paciente desenvolver algum grau de displasia que é o marcador para tumor de evolução para tumor então só chamar essa atenção aproveitar esse gancho da senhora para não perder esse momento desculpa interromper a senhora eu só queria parabenizar os três apresentadores foram brilhantes as exposições né nós realmente tivemos hoje uma aula do melhor do mais atual se pode fazer no paciente portador de asofocos vários estamos diagnosticando mais e precisamos tratar melhor esse doente muito obrigada Vitor muito obrigada Gustavo Renato esperamos tê-los sempre conosco a sua védia é uma casa aberta para vocês vocês são grandes amigos e parabéns pela apresentação posso fazer só um comentário final Ana rapidinho claro Gustavo a gente falou aqui a gente viu aquelas fotos do Vitor aquelas coisas maravilhosas aquelas técnicas fantásticas e a gente tem que lembrar o seguinte isso é muito bonito mas o fato da gente ah eu não sei fazer isso não te desobriga a fazer um exame endoscópico bem feito examinar o esôfago bem feito lavar o esôfago jogar ácido acético todo mundo tem vinagre na clínica pode usar para não fazer uma endoscopia bem feita índigo carmin custa menos de um real a ampola então a gente precisa fazer um diagnóstico bem feito e isso todo mundo consegue tendo dedicação depois que achou a lesão manda para o Vitor tirar mas a obrigação do endoscopista é fazer uma endoscopia bem feita e o diagnóstico do Barrett está aí é aí que a gente vai pegar a displasia é aí que a gente vai salvar esse paciente Gustavo eu acho que uma endoscopia qualificada ela não é um exame rápido ela não é um exame de 5 10 minutos você para analisar adequadamente um estômago você vai perder aí de 5 a 8 minutos se você tiver que analisar adequadamente uma transição esôfago-gástrica um possível Barrett você igualmente vai perder tempo tá então eu acho que o seu diagnóstico melhora à medida que você qualifica o seu exame tem que ser um exame cuidadoso detalhado examinando minuciosamente você não precisa ter uma grande você não precisa ter um aparelho de magnificação como endoscopia virtual você precisa ter um bom aparelho de luz branca e fazer uma boa análise de toda superfície mucosa e aí se não sabe fazer ISD por favor não tenta encaminha para alguém que saiba fazer se não tem como fazer a ablação por radiofrequência que encaminhe mas que por favor façam o diagnóstico correto adequado em um exame qualificado isso é fundamental para mudar a história evolutiva de qualquer doença não só do esôfago de barra como das lesões gástricas pré-malignas você só fará esse diagnóstico se o seu exame for cuidadoso e atento em qualquer das patologias gostaria de comentar mais alguma coisa Gustavo? só isso obrigado parabéns a todo mundo parabéns a vocês ao Djalma convite muito obrigado parabéns a todos excelentes apresentações Djalma gostaria de falar alguma coisa? não só agradecer ao Vitor Gustavo ao Luna realmente foi fantástica maravilhoso não tenho o que falar foram brilhantes brilhantes acho que essa plataforma veio mudar esses conceitos a gente tem liberdade as aulas se tornam aquelas aulas de 10, 5 minutinhos a gente tem chance as pessoas perguntam mais do que no congresso então assim parabéns muito obrigado a Sobed é a casa de vocês Gustavo Vitor Renato não sei se vocês querem falar alguma coisa mas muito muito obrigado se obediando para vocês obrigado obrigado a todos obrigado pessoal excelente sessão a Sobed RJ está de parabéns muito bom muito obrigado a vocês que nos honraram com seu saber com seu conhecimento nós só temos sim com o tempo principalmente muito obrigado a todos os palestrantes a Sobed RJ está de portas abertas vocês são sempre bem-vindos amigos queridos muito obrigado obrigado